Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, segundo, nova semana aí, né, pra graça e pela misericórdia e pelo cuidado do nosso Deus. Agora, gente, é 10 e 3 da manhã, tô saindo de casa. Hoje a gente dormiu bastante, porque a Maria não teve aula, então deu pra ficar um pouquinho mais deitado, né? Mas... é... eu tô saindo agora, gente, porque eu tô indo ali no mercado, atrás de couve, pra mãe. Porque eu tava falando pra ela, meu Deus, arruma uma coisa e estraga outra. Então, arrepreendi, em nome de Jesus. Ela arrumou o intestino, né, gente, conseguiu ir no banheiro, graças a Deus, arrumou, né, o jeito de falar. Mas deu jeito no intestino e agora foi o estômago. Pensa no... no estresse, né, gente, tá doendo demais, demais, demais o estômago dela. Eu acho que é por causa dos medicamentos, né? Então, doendo muito, muito. Aí ela falou assim, vai atrás de couve pra mim, vai ter couve com leite, disse que dá jeito. Aí vamos ver, né, porque olha, ela tava gemendo, gente, de dor no estômago. Então, tô indo ali no Bom Dia, comprar couve e... Ela falou que se tiver uns leite fermentado também lá, num preço bom, comprar pra ela. Mas é isso, gente, bora lá pra mais um dia, pra mais um vlog, né? Espero que vocês gostem, já deixa aí o seu like e se inscreva, você que ainda não é inscrito. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua semana, tá? E creia que vai ficar tudo bem, tá bom? Seja o que for que você estiver enfrentando aí, coloque o Senhor na frente, coloque o Senhor na frente da sua batalha, que eu tenho certeza que o melhor pra você, por vocês, vai acontecer. 3,49 o maço de couve. Comprei o couve ali, e eu falei pra vocês, né, que a mãe queria leite fermentado também, mas eu não comprei ali, porque olha, eu sempre vou lá na JM Doces e Cia, né, que eu falo pra vocês, e gente, lá é muito mais barato as coisas. Aquele leite fermentado do grandão, vocês viram que esses dias eu paguei, foi 2 daquele grande por 10 reais? Ali, 1 tá 14 reais. Então é muita diferença. E aqueles leite fermentado com 3 daquele grandinho, tava 7 reais, lá é mais barato também. Então, depois eu vou lá. Vale a pena ir andar mais um pouco e ir lá comprar, gente, porque olha, a diferença de preço é muito grande, né? Agora o couve, que é pra dor no estômago dela, eu tô levando. Chegar lá em casa, já vou fazer, bater couve com leite. Diz que é ótimo, né, pra dor no estômago. Então, já já eu tô lá em casa de novo. Tchau. 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 Dei uma organizada na casa E uma varrida, né gente? Igual vocês viram O vídeo já chegou, já colocou comida E aqui, sobrou arroz e carne De ontem, aí eu esquentei Aqui, feijão que eu temperei agora Aí que eu tô fazendo um arroz com frango Porque lá era pouco E vai ser isso Hoje Agora vai fazer suco Faz de goiaba Eu gosto tanto de goiaba, nunca faz, você não gosta? Você faz só de goiaba daí? Claro que não, é você que faz, só eu não faço suco Aí tu vem perto de goiaba e ele só faz de outro Oi Estamos aqui deitada, gente Já vou levantada, lá comida pro xodó Ver se a mãe quer alguma coisa A Ana foi pra escola, o de volta foi trabalhar E tá chovendo, chovendo Só dá vontade de ficar assim, ó Tá chovendo, né amor? E eu tô assistindo ali, gente, o vídeo da Sara Ela tá grávida de novo, meu Deus Eita Eu admiro, sabe? Quem tem vários filhos assim, eu acho legal Mas Eu não tenho coragem não, gente Vou falar bem a verdade pra vocês Eu não tenho essa coragem e essa paciência Né, Maria? Por quê? De ter um monte de neném Você quer ter um monte de irmão? Eu acho lindo, gente Não fico julgando, sabe? Porque cada um tem um pensamento Cada um tem um modo de agir Um modo de ser Um modo de querer viver E Deus tem planos e projetos diferentes Pra cada família, né? Então Pode mexer a perna Não posso me mexer, não? Então assim, eu não julgo, sabe? Mas não é pra mim Assim, só se Deus quiser, né? Mesmo sendo chatinhos A gente fala Meu Deus, como que a gente ama E quer proteger de tudo De todos e pra sempre A gente ama demais, meu Deus Né, descabelado? Mamã Ô Eu quero ter Eu quero aqui Ter mais um irmãozinho Mas quando crescer Jogar fora Ah Você quer ter um irmão Mas quando crescer Jogar fora Que juiz é esse? Eu vou jogar você Então, você cresceu Não, você não cresceu Igual a Ana Ah, então quando você tiver Do tamanho da Ana Permitir jogar? Não Ah O que você que tá desejando Pros outros Que você não quer pra você, menina? Coisa feia Hum Cada coisa, né? Jogar Tu tem os filhos aqui fora Joga esses filhos teus Criança tem cada juiz, né? E isso assim que eu falo Sabe, gente? Não é parecendo insensível Deus me livre Porque meu sonho Sempre foi ser mãe, né? E eu amo minhas filhas Tudo Mas assim Eu, do meu pensamento Falo assim Eu não falo Ah, eu vou engravidar de novo Por conta própria Mas isso aí é Deus quem sabe, né? Deus quem sabe E como eu falei também É Não julgo quem gosta E quem Vive ali A vida aberta Assim, né? Ah, eu quero ter vários filhos O que vem, vem Vai vindo, vai vindo E pronto Não, eu não tenho essa coragem Mas admiro E acho bonito quem tem Né? E também se Deus tiver mais filhos pra mim Eu sei que ele vai mandar, né, gente? Porque o nosso querer Não é o querer de Deus Se Deus quer, vai vindo Então Não tem jeito Não é os meus planos, né? Mas eu não sei o de Deus Mas eu acredito que Eu acho que Deus não Não vai me dar mais filhos não, gente Sei lá Tipo assim Se eu largar tudo E tentar engravidar Eu acho que eu engravido, né? Mas Não sei Não sei nem o que eu tô falando, né, gente? Acho que é bobeira Deus que sabe de tudo isso Porque Pode ter laqueadura Pode ser o que for, né? Se Deus tem no plano Pra dar mais filhos Pra aquela família, né? Pra aquele casal Ele vai dar Então é por isso que eu falo O meu querer Tá bom Mas eu não sei o de Deus, né? E quando a gente Engravida Meu Deus A gente já ama tanto, né? Igual eu falei Mesmo sendo chatinhos Depois dando trabalho A gente ama mesmo assim A gente cuida A gente zera Então assim Que seja sempre feita a vontade de Deus, né? Mas assim Eu gosto de acompanhar Gosto de ver, né? E não julgo, não Não julgo Porque Deus tem um propósito na vida de cada um, né? De cada família É diferente uma da outra A mãe tá lá deitada Falei pra ela Não faz nada Não fala nada Tá sentindo alguma coisa Dela Eu não, tô bem Ela vai fazer mais o que? Se não for dormir Eu tava zoando dela Falei Não quer ir lá na Dona Deste Tomar chimarrão não? Eu te levo Hã? Quer ir? Uhum Ontem eu tava Tudo que eu perguntava pra ela Uhum 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 Eu tava com preguiça até de falar Olha aqui Tá de boa, né? Uhum Uhum Olha lá, gente O olho ali tá meio roxo ainda Mas vai desroxeando Então deixa ela ir na vida dela Eu falo vida boa de ficar deitada, né? Não vida boa, coitada Tudo que ela passou Mas agora assim, ó De ficar deitada é vida boa, né? Tô brincando, gente E da boa deitada Só quando tá tudo 100% Que não é por nada na saúde, né? Ela tá ali se recuperando Mas tá bem, graças a Deus Vou deixar a Maria ir assistindo um pouco Vou guardar essas coisas aqui, ó Limpar o fogão Lavar essas loucinhas Essas coisas aqui Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Que me deu vontade hoje? Vou fazer Ó Tem um leite condensado aberto aqui Tem um creme de leite Tem um pouquinho de granulado lá, ó Gente, tem canjica ainda Daquela vez que eu fiz, olha Tem que dar uma limpada Nessa geladeira Jogar umas coisas fora É Tem uma vasilha dessa aqui, ó Maior ali Eu vou pegar ela pra guardar ovo Dentro da geladeira Não vou deixar mais seco não Vocês sempre falam pra mim, né? E acaba que Vai ficando, né? Mas resumindo Acho que depois eu vou fazer um Um brigadeiro Pra nós comer lá assistindo Vou dar uma ajeitada aqui agora Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau 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 lá, né gente, como vocês viram, coloquei ele um pouquinho no congelador pra dar uma geladinha, que vocês sabem que eu não gosto muito quente, né, aí já bati um suco de couve pra mãe de novo, ela acabou de tomar, mas ela tá lá deitada, não quis vir pro sofá e a Maria tá listindo dezembro, agora eu vou pôr vídeos pra me assistir assistir alguns vídeos e esperar nosso brigadeiro lá gelar um pouquinho, agora é 3 horas daí lá pras 4, 4 e meia falar pra mãe se ela quer tomar banho, né, pra ajudar nem é tanto ajudar, gente é quase dar banho nela mesmo, praticamente eu dou banho nela, porque ela tá meio fraca ainda, sabe, daí põe uma cadeira de plástico lá dentro do banheiro, daí assim a gente vai se virando por enquanto, né, até ela ficar um pouquinho mais forte mas eu vou então agora nem vou tirar o desenho da Maria agora, vou deixando ela assistindo por enquanto, aí depois que eu terminar de responder os comentários de uns vídeos que eu quero ver, né os comentários de uns 2, 3 vídeos que eu não vi aí vou ver os comentários colocar coração, responder perguntas vou editar um pouco de vídeo aqui aí depois eu ponho uns vídeos pra me assistir porque se eu pôr agora lá tem bastante coisa pra prestar atenção aqui no celular eu não vou conseguir prestar atenção nos vídeos e eu gosto de assistir prestando atenção vou falar pra vocês, gente, olha tem hora que eu me estresso com a Maria, viu o Caio tava falando sobre isso ontem, a Maria é do contra o dia que tá calor, ela quer ficar com roupa de frio e fala que tá frio, sai até na rua com roupa de frio e quando tá frio, igual hoje, porque tá frio a menina fica daquele jeito ali sem blusa e fala que tá com calor, que não tá frio não pelo amor de Deus tá doido eu morrendo de frio a mãe tá lá com as 3 cobertas não tá calor nada, menina você que é desse jeito tá marinha acabei de ajudar a criancinha lá tomar banho já fiz curativo também lá já no na cirurgia né menina e aí, beleza? bom dia ela tá aí Maria assistindo, ó tô passando o vídeo do Caio ali agora e daí eu já coloquei ali, gente uma água pra fazer o café que a mãe quer café com leite e bolacha eu vou arrumar aqui pra ela e já vou lavar essa lucinha ali também ó, porque ô meu Deus do céu, gente como que junta, né? todo instante, todo momento então já eu lavo ali também assim que eu coar o café aqui põe meu celular pra carregar pediu bateria que horas são já? 5 horas em ponto agora eu tô até medo de furar a sacola tá muito quente, ó dá medo de vazar lá embaixo estamos no mercado, gente ó, naquela hora eu falei pra vocês pôr meu celular pra carregar, né? aí eu deixei meu celular lá mesmo tô gravando com o do Divaldo aqui aí eu saí fui buscar na escola cheguei em casa fui encontrar o Divaldo no serviço pra gente vir no mercado pegar umas coisinhas agora vamos pra casa ganhamos no Bom Dia tem dois Bom Dia, gente um pro lado de baixo de casa e um pro lado de cima agora nós vem no de baixo voltei aqui, pessoal agora já são 8 e 9 e... opa, caiu meu chinelo e a gente chegou em casa nem mostrei pra vocês o que eu comprei porque foi poucas coisas foi só um pacote de papel higiênico um pacote de biscoito de polvilho que a mãe queria e pão francês foi só isso mesmo nós fomos no mercado por causa do papel higiênico agora vou tomar um banho a gente dá um banho na Maria vamos assistir alguma coisa, né? e, como eu sempre falo descansar de mais um dia, né? graças a Deus e esse foi nosso dia um dia tranquilo, né? um dia suave um dia bom pela graça do nosso Deus, né? um dia bem chuvoso muito gostoso friozinho eu amo dia assim vocês sabem, né? só não gosto quando é muito muito, muitos dias assim mas quando de vez em quando um dia ou outro assim eu gosto bastante então é isso, gente espero que vocês tenham gostado tá bom? desse vídeo muito obrigado pela companhia de sempre muito obrigado por tudo amo ter cada um de vocês aqui tá? vocês são minhas companhias amigas nossa irmãs pessoas amadas mesmo que nossa, gente me faltam palavras amo ter vocês aqui sabe? amo ter esse canal é um grande presente de Deus na minha vida muito obrigado mesmo ó deixe seu like pra mim que ajuda muito é muito importante se inscreva todos vocês que ainda não são inscritos um super beijo que Deus abençoe grandemente cada um de vocês tchau, tchau e até o próximo vídeo se Deus quiser mas se Deus mudou a minha vida também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em volta derramou seu sangue carmesim por você e também por mim carmesim